Já agora faz A minha frase é só você Determinantemente Ah, são momentos Que o coração Não se expressa só por ilusão E se for vontade de te amar E se fazer birim, birim É só se entregar Ah, são momentos Que o coração Não se expressa só por ilusão E se for vontade de te amar E se fazer birim, birim É só se entregar É só se entregar É só se entregar E se fazer birim, birim É só se entregar É só se entregar É só se entregar A esse coração Que só quer te amar Só lembranças E me esquece E me beijo E os disfarces a rolar Sem combinar Os corações É verdade É só se entregar E o sol Então venha me beijar É só se entregar É só se entregar É só se entregar A esse coração Valeu pessoal, eu sou o Fábio Marcos E fiz com vontade pra vocês